Salve meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo dando continuidade a nossa série de jogos da PSN Plus Extra o serviço de assinatura do Playstation, onde temos vários títulos que chegaram agora no catálogo estou dando algumas dicas aqui pro pessoal e dessa vez vamos falar dos melhores jogos estilo Souls ou que tem elementos Souls bem fortes presentes no jogo selecionei 7 jogos que eu acho bem legais, bem interessantes ainda mais já que você já pagou o serviço, vale bem a pena você fazer o teste e ver se você gosta lembrando que eu não vou mencionar jogos que são dos criadores Souls então não vai ter Bloodborne, não vai ter Demon's Souls aqui neste vídeo então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal, puxa seu banquinho e vem comigo pro vídeo vamos começar com um dos jogos que pra mim é um dos melhores desse gênero inspirados no Souls Like que é o Nioh ele está presente aí na coleção da PSN Plus e cara, o Nioh é fenomenal ele é um jogo de samurais que tem muito da sua identidade mas também bebe muito da fonte do Souls Like o que é bem legal, porque ele não passa por ser apenas uma cópia barata do Dark Souls não, ele tem muita identidade é um jogo muito divertido, você tem toda essa mecânica Souls né de você derrotar inimigos, você pegar ali tipo a espécie de alma desses inimigos e você poder fazer upgrades no seu personagem onde tem checkpoints, onde você falece, você perde aquilo ali e você volta no checkpoint, você precisa percorrer o caminho todo pra pegar de novo ali as suas almas né pra você poder upar o personagem só que tem ali as suas adições como o sistema dele de progressão é um pouco diferente dos levels né os levels tem um level design, são interconectados mas são separados como se fossem por missões no mapa não é um mapa todo ali interconectado possui um sistema de postura, postura baixa, média e alta e que isso vai variar de acordo com os tipos de arma que você tem no jogo tem o gerenciamento de estamina que dá um ritmo muito diferente pro jogo e deixa até um pouco mais difícil que o Souls dependendo que você precisa saber gerenciar a sua estamina pra você poder recuperar ela ou parte dela no momento correto e ele tem também um forte elemento de ser no jogo looter né onde você dropa muito item, muita armadura e armichas de cores diferentes ou você crafta coisas diferentes você vai melhorando seu equipamento, seu guia no geral é um excelente Soulslike talvez um dos melhores dessa lista aqui sem sombra de dúvidas se você não teve oportunidade até hoje joga cara, que é muito bom, muito bom nós temos um Soulslike aqui que ele ficou bem esquecidinho no seu lançamento ainda mais porque ele ficou com a fama de ser um jogo mal otimizado né porque ele saiu de fato ele era mas por trás dessa mal otimização o jogo é interessante eu não sei se no Playstation ele era mal otimizado eu lembro que no PC tinha muita reclamação mas ainda assim era um jogo que dava pra se divertir então vale o teste que o Fade to Silence ele é um jogo que tem esse elemento Souls mas ele tem vários outros elementos embutidos dentro dele além do combate Souls, cadenciada, etc ele tem fortes elementos de sobrevivência onde você vai andar pelo mapa e você vai coletar recursos né você vai destruir árvores, etc e também ele tem essa construção de como se fosse um assentamento uma espécie de assentamento e gerenciamento meio estratégico também onde você cria casas e cria casas específicas e você pode mandar pessoas pra coletar recursos como se você criasse como se fosse um Age of Empires sabe só que bem menos com esse elemento mas ainda assim tem então ele mexe nesses elementos que são bem interessantes então o jogo acaba te prendendo bastante por toda essa questão de você querer evoluir seu assentamento evoluir as casas, as construções ao mesmo tempo que você vai desbloqueando mais coisas conforme você vai explorando e você vai construindo mais coisas pro seu assentamento vários mistérios vão percorrendo durante o jogo ali você não entende muito bem as coisas que estão acontecendo ainda que deixa as coisas mais interessantes então é um título bem legal e ele é pouco conhecido cara mas é daorinha dá uma conferida lá talvez você goste e nós temos aqui um dos Souls-like que são muito interessantes principalmente pela sua movimentação mas é um jogo que muitos ouramam ou odeiam que é o The Surge nós temos o 1 e o 2 no catálogo os dois são bem interessantes se você for jogar recomendo você pegar logo o primeiro depois você joga o segundo embora o segundo era bem mais evoluído que o primeiro ainda assim é bem interessante muitos não gostam pela temática porque é um Souls mas ele é muito mais futurista mas é um jogo interessante a movimentação do personagem é legal embora ele seja bem mais pesado a gente tem todos esses elementos a empresa é conhecida por desenvolver jogos Souls-like já como Lords of Fallen e aqui a gente tem esse elemento todo só que ele tem um diferencialzinho que é bem legal que é na questão de partes que você pode focar do inimigo tem inimigos que você pode focar em atacar ali na cabeça no peito, nos braços por exemplo isso depende porque muitos inimigos eles usam partes de armaduras robóticas alguns por exemplo usam partes de armaduras robóticas mas tem pedaços que faltam armadura então você sabe o cara está ali com armadura robótica mas ele não tem uma perna ali com armadura você vai atacar na perna ou você pode quebrar essas partes e expor aí e deixar aí você conseguir causar um dano nos inimigos é um jogo bem complicado de dificuldades também ele tem uma dificuldade elevada principalmente nos seus chefes mas é um jogo bem divertido tem uma movimentação muito legal tem uma variedade de armaduras de armas interessantes então vale também o teste o The Surge é bem conhecido no ramo do Souls-like aí mas ele divide um pouco as opiniões da galera eu particularmente acho legalzinho então vale a pena brincar e nós temos aqui o jogo que volta a aparecer depois dele aparecer lá nos jogos que a gente já falou da Plus também que é o Ashen que é um jogo Souls-like de mundo aberto esse jogo pra mim foi uma surpresa durante seu lançamento e ele é uma boa pedida pra quem já jogou The Ring e quer brincar num outro Soulsinho de mundo aberto óbvio que bem mais simples que é o The Ring é uma empresa indie que desenvolveu o jogo mas é um jogo que eu acho bem honesto os gráficos dele são legaisinhos os cenários são bem feitos tem um estilo artístico único dele ali mas que funciona bem você tem ali também meio que uma espécie de assentamento não é igual o outro que você vai construindo não mas você traz pessoas você conhece pessoas novas e você vai progredindo conforme você vai explorando o mundo aberto dele existem dungeons dungeons grandes áreas ali mais bonitas de cidade assim que são bem interessantes o combate não preciso me falar tá aqui no Soulslike o combate dele é bem inspirado neste gênero também então é um jogo de mundo aberto Soulslike aí feito por uma desenvolvedora indie que me surpreendeu bastante quando ele lançou e ele funciona muito bemzinho é muito divertido de se jogar e agora vamos aqui para os Soulslik que não são tipo eu não consigo considerá-los 100% Soulslike mas eles apresentam bons elementos e se você gosta do gênero eles podem te atrair desta forma beleza o primeiro é o Darksiders 3 o Darksiders 3 ele é hack slash sim na sua principal função mas ele herdou muito uma questão uma pequena inspiração no Soulslike que foi ali a sua cadência de combate eles criaram um combate muito mais cadenciado para o jogo deixando o jogo ainda mais difícil para mim ele é o título mais difícil entre um e o segundo o terceiro está ali entre o título mais difícil e ele tem chefes bem desafiadores e não é um jogo que não adianta você não consegue passar dele como muitos hack slash que é esmagando o botão você vai traçar uma estratégia você vai precisar esquivar nos momentos corretos ele tem uma dificuldade bem punitiva você toma muito dano tem uns chefes que são até meio tosquinhos eu acho mas ele tem esse elemento de um combate bem cadenciado que você tem que esquivar e abater esquivar e abater e uma coisa legal também é que eles possuem vários elementos de metroidvania mais forte do que nos outros jogos para mim que você vai desbloqueando suas habilidades vai acessando partes do mapa também que é um pouco aberto mas ainda assim existem vários atalhos ali então Dark Souls 3 é bem interessante e ele flerta bastante ali com o gênero Souls-like na minha opinião nós temos aqui o outro jogo também que a gente mencionou no vídeo passado que é o Blasphemous e o Blasphemous é uma ótima referência desse gênero que também tem fortes elementos Souls-like na sua forma assim também como o elemento metroidvania aqui nós temos um jogo de plataforma metroidvania como eu disse com um combate cadenciado à la Souls-like e com uma temática religiosa bem dark bem bizarra é um jogo fenomenal creme de la creme é uma temática absurdamente bizonha assim né obscura os chefes são bem bizarrão assim loucão você fala caraca é isso é um pisco que os caras vetaram é da hora a música trilha sonora também é fenomenal desse jogo ele virou um cultizão podemos dizer nos jogos ali indies de plataforma para Dark Souls então realmente o próximo eu recomendei no outro vídeo eu recomendo de novo não tem como é muito brabo e para finalizarmos eu não ia colocar esse porque muita gente já conhece só que eu sei que eu ia ter muitos comentários falando dele que é o Hollow Knight não tem como cara Hollow Knight que também é o do gênero metroidvania mas que flerta muito com os like desde o seu combate a sua mecânica de você morrer você ter que ir lá pegar a sua espécie de alminha e pegar de volta para você pegar as coisas que você perdeu e aí você precisa fazer tudo isso e tem checkpoint então se você falece você volta lá você fica lá naquele caminho de novo tem bastante desse elemento é um jogo fenomenal o mapa é enorme de plataforma muita coisa para fazer NPC quest side quest bosses incríveis é maravilhoso acho que todo mundo conhece a maravilha que é Hollow Knight eu não tenho como ficar falando muito disso aqui todo mundo conhece que esse jogo é maravilhoso se você nunca jogou Hollow Knight joga esse negócio pelo amor de Deus é ruim de que você não pode perder é fenomenal e basicamente esse aqui são os jogos desse vídeo espero que vocês tenham gostado se eu esqueci de comentar alguns seus likes eu rodei bastante a lista eu olhei todos o que eu conheço e o que eu joguei e eu não acho que tenha mais seus likes eu não sei que você force muito em considerar um Valhalla um God of War 2018 seus likes que eu não considero então eu decidi não colocá-los aqui porque não acho que ficaria bom tá então deixa que nos comentários se tiver mais algum que eu não mencionei pra galera conhecer eu fico por aqui com um beijo um beijo do popô e tchau